Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, mais uma aula no canal Educação. A galera aí participando na aula anterior, quero ver. Tu sabe que eu fico cobrando. Bom dia, Adriana. Dona Dulce. Muito bem, bom dia. Estava com saudade de você, viu, Dona Dulce? Você sumiu junto com a Dona Adriana, né? Alô, galera de Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins e Miguel Leão. Vamos hoje. Não é possível, Jô. Esqueci, não aprenda glicídios e lipídios. Vou esmagar esse assunto com vocês. Revisão. Ah, não. Peguem o caderno logo. Larguem de preguiça. Já foi beber água, Dulce? Adriana deixou a faxina para outro dia. Pode ser uma quarta-feira, uma segunda, sábado, né? Ou domingo. Porque, Jóis, está chegando agora a acompanhar. Adriana, toda a aula minha, ela está aqui, aí ela some do nada. O que é que ela sumiu? Adriana, eu começo a gritar. Adriana, ela escuta. Oi, professora. É porque eu estava aqui faxinando. Olha, tu aguenta. Cara, limpa. Aquela rosinha ali, ela dá raiva em pagar. Que ela mudou de turno, porque aí agora eu vou ter que passar as perguntas para a Jóis. Viu, Jóis? O sorrisinho da Jóis aí, ó, para mim. Viu? Foi, aconteceu, Adriana. Porque as coisas não param. Olha só, de Sacarídeos. Gente, isso é mentira nenhum. Se vocês não aprenderem esse assunto, você morre com o que eu faço, não. Eu morro. Anota. Anota. Ruma de mandioca. Ó, ela falava na época do arroz, agora está na época da mandioca, né? O negócio é que as cidades à escolha é longe de mar, meu irmão. Errei eu, hein? Para ir lá buscar minhas encomendas. Ó, anotem isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. De Sacarídeos. Ó, ó a união de duas unidades monoméricas. A gente já falou sobre polímeros, né? Então, veja bem aqui. Se eu estou dizendo, de Sacarídeos, são dois, duas unidades ligadas. Nós temos a maltose. O que mais? Como é que ela é formada? Como é que essa maltose é formada? Por uma reação de eliminação ou condensação. É quando você elimina uma molequinha para poder fazer a ligação entre essas duas estruturas. Geralmente, para você, por exemplo, você está em um relacionamento e você quer outra pessoa. Então, teoricamente, você tem que terminar com a pessoa que você está se relacionando atualmente e estabelecer a ligação, a relação com o outro, né? Tecnicamente, é isso. Então, você elimina um para poder se ligar ao outro. É isso que as molequinhas fazem na formação dos de Sacarídeos. Eu preciso eliminar. E eu elimino o quê? Importante saber. Hidroxila de uma das unidades, que é o OH, e o hidrogênio da outra unidade. Toda vez que você une OH com o H, você forma a molequinha H2O. Tá bom? A molécula de H2O. Como eles saem, fica o caminho aberto, né? Para unir-vos. E essa união é chamada de ligação glicosídica. Alfa 1, 4. Meu Deus, Erika, o que é isso? Relaxa. Vocês não precisam mastigar isso aí agora, não. Então, a maltose é formada por duas unidades de glicose. Na sua forma cíclica. Vocês sabem que os açúcares podem sofrer ciclização, né? Por isso essa estrutura aqui, cíclica da glicose. Quando a gente fala de glicose, é a C6H12O6. Existe a forma estrutural dela linear e existe a cíclica. Aqui eu estou mostrando a cíclica. Polissacarídeos. O que são polissacarídeos, pessoal? Hein, Adriana? Hein, Dulce? O que é que são polissacarídeos? Gente, polissacarídeos são muitos. Muitas unidades de monossacarídeos juntos. Tá bem? Toda vez que você une muitos monossacarídeos, você tem a formação dos polissacarídeos. Eles podem ser desdobrados em açúcares simples. A gente fala assim, desdobra, eu penso que é uma palavra errada, né? Mas essa palavra existe mesmo. Não é de desdobrar, porque aqui a gente fala desdobrar, né? A gente não fala desdobrar. A gente fala desdobrar. Vou desdobrar aqui a Joyce, vou desdobrar aqui a Rachel, entendeu? É assim que a gente fala. Mas o desdobramento que ela fala aqui é como se fosse a quebra, tá? A hidrólise. Lembra que eu já expliquei pra vocês. Lise. Não é a liseira? É, também, é que é a quebradeira. Ouviu essa, Joyce? Tô quebrada, tô lise. Meu pai dizia assim, é quebradeira infeliz, minha filha. Porque a quebradeira é a liseira. Então, na hora que tu vê lise, é quebra. Tá quebrando. E a hidro é pela água. E por que a água faz essa maldade? Você não abandonou ela bem aqui, ó. Não abandonou? Lei do ex. Lei do ex. Ela não perdoa. Você abandonou, você eliminou a água. Pois se a água entrar em contato com esse casalzinho aqui de novo, né? Ou o pessoal do poliamor, que é o caso do polisacarídeo aí. A água vem, ó, pá! Acaba com... Acaba. Acaba com tudo. Transformando esses polisacarídeos em açúcares simples. Porque glicídios, glícides, hidratos de carbono e carboidrato, todos podem ser chamados de açúcares. Tá bom? É, gostou, né, Adriana? Adriana gosta. Adriana gosta. Bom, gente. E como eles são estruturas bem grandonas, né? Ó, Dulce mangando. Cabra. Mulher. Eu e ninguém pode errar nessa vida. Foi quase um trava-língua, Dulce. Oxi. Eita, povo tóxico eu, hein? Ó. Oração de São Bento aí pra vocês. Ora, claro. Eita, Adriana. Os polisacarídeos, pessoal, eles, de um modo geral, eles são insolúveis em água. Érica, mas eles têm hidroxila, eu vi. E toda vez que eu olhar pra um composto e ver um OH, eu vou achar que ele é solúvel em água. Olha aí. Olha aí. Rapaz, eu vou te dizer que é aquele nome lá daquela música lá que tá no sucesso no momento, só que de muro baixo. Que começa com C e termina com Ré. Pois é, tá desse jeito aqui, tá de muro baixo. Errar pode, mas também vira motivo de deboche. Rapaz. Isso que eu gosto da minha amiga ver quando ela participa. Ó. Os polisacarídeos são insolúveis em água. E isso é muito bom pra nossa vida, tá? Porque se eles fossem insolúveis, não dava pra eles participarem de estruturas celulares, porque eles iam se dissolver. Então, quando eu tenho, por exemplo, nos animais que têm o esqueleto de quitina, aquelas... Cascudo. Aquele... Pedorento. Os... Deixa eu ver quem mais. O próprio caranguejo. Né? Maravilhoso. Eita, não é bom. Tem esqueleto de quitina. Besouros, alguns besouros. Aquitina, ela é insolúvel. E ela dá uma resistência pro animal. Né? Isso é importante, que faz parte da sua estrutura. Né? E alguns participam lá como componente estrutural na célula. E aí também vão armazenar energia. Por exemplo, amido pras plantas, glicogênio pra nós. São insolúveis em água. E eles são instrumentos de armazenamento de energia. O glicogênio pra nós e o amido pras plantas. Vocês lembram disso? Pois é. Então, é importante também, tá? Então, vamos... Anotem... Ó, vocês anotaram isso aqui. Anotaram. Anotou isso aqui? Ou tá só fazendo deboche da professora? Eu, hein? Ô, feia, minha gente. Tão tudo velho já vocês. Terceiro ano. Anote. Polissacarídeos podem ser desdobrados, podem ser quebrados em açúcares simples. São insolúveis em água. São insolúveis em água. Eita, meu Deus. São insolúveis em água. E vamos ver as funções. Rati disse que esse negócio de print não dá certo. Só encher na memória do teu telefone. Na hora que precisar apagar, tu vai lá na screenshots e limpar tudo. Porque o celular não aguenta mais. Gente, eu também faço isso nas aulas. Eu tô assistindo as aulas. Não vou mentir. Toda vez que eu printo, eu não copio. Eu não sei vocês aí focados, né? Quer dizer, a Adriana eu já vi. A bichinha postou mesmo. Um dia, até foi uma quarta-feira, foi uma sexta. Que tu postou e me marcou, não foi? Copiando os prints. Acho massa. Acho massa. Eu não tenho essa disciplina. Eu printo lá nas aulas do mestrado. Eita, meu Deus. Que minha professora não escute. Eu printo, mas depois eu não consigo copiar. Não dá pra mim. Não vai, não. Eu acho que a maioria faz isso. Não vou mentir. A maioria faz isso, gente. Não, por favor. Mas vocês são só alunos. Eu sou aluna e professora. Vou fazer igual meus pais dizerem. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ora, mas é assim. Essa nova geração não tá conseguindo entender as coisas. Função dos polissacarídeos. Energética. O que é essa função energética? Gente, quando você fala de açúcar, você tá falando de energia. Tá bom? Carboidrato, energia. Uma das principais funções dos polissacarídeos é essa função energética. Eles apresentam moléculas que serão utilizadas para obtenção de energia para o metabolismo. Os exemplos, Érica, eu até já citei para vocês. Amido. Reserva energética encontrada em plantas. Glicogênio. O glicogênio é o quê? Reserva energética da onde? Dos humanos. E também dos fungos. No nosso corpo, ele está armazenado lá no fígado. Tá bom? O glicogênio fica armazenado lá no fígado. Por isso que às vezes você come gordura demais, carboidrato demais, isso aqui é tudo demais. Quem sente mais é o fígado. Aí fulaninho nem é gordo aparentemente, mas está com esteatose hepática, grau 2, que é o moderado. Ou o grau leve. Que é a esteatose hepática. É a inflamação do fígado. Perdão, inflamação não. Gordura no fígado. Acumulou muita gordura ali. Nem ele está conseguindo processar mais. Então, a alimentação, a alimentação tem que ser regrada, tá bom? Então, esses polissacarídeos se diferenciam principalmente pelo tamanho e quantidade de ligações. Sendo o glicogênio maior que o amido. Por que que eu vou marcar essa frase aqui? Tanto o amido como o glicogênio? Porque eles são formados pelas mesmas unidades de monossacarídeos. Mesma coisa, mas o que vai diferenciá-los é que o glicogênio é uma estrutura muito maior. Tem um maior número de ligações, tá? Que o amido. Então, é uma estrutura diferente. Mas as unidades que o constituem, os dois, elas são idênticas. Olha o amido. Aqui, gente, é só um recorte. Só um recorte do amido. Ele não é só isso, não. Tá? Tá aqui, ó. O amido é encontrado frequentemente nos vegetais. Cereais. De qual tipo? Cereais como o arroz, o milho, o trigo, tá? Em raízes, que a Adriana tá cheia na casa dela. Mandioca, batata. Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui, porque eu não consigo, eu sou aleatória. Tu já viu um pé de amendoim? Tu já viu um pé de amendoim? Gente, eu vi domingo passado. Eu nunca tinha visto um pé de amendoim, gente. O amendoim grudado lá na raiz. Eu já sabia que era no chão. Mas eu não sabia como, juro. Gente, é incrível. Tu já sabia, Adriana? Fica mangando. Eita, mas é bom. Gente, tamanho de um dedo amendoimzão. Meu pai trouxe. Diz que também nunca tinha visto. Era grandão. Nunca viu. Dulce, é incrível. Quer dizer, eu achei, né? É incrível. É bom demais. E aí, você bota ele no micro-ondas pra torrar um minuto. Eita, mas é bom. Bota com a casca. Aí, vê lá, torradinho. Perfeito, filho. Já tinha visto, Adriana? Sério mesmo? Ah, tá. Tua mãe já plantou, né? Filha. Eu nunca tinha visto. Eu fiquei tão emocionada, gente. Aí, falei aqui de raiz. Me lembrei. Nunca tinha visto. Nunca ia saber. Veia dessa 32. Eu nunca tinha visto. O amido, como eu tô dizendo pra vocês, constitui a reserva alimentar dos vegetais. Então, os vegetais, gente, eles vão acumulando o amido para períodos com maior dificuldade, né? Pra poder produzir o alimento. O amido é formado pela condensação de moléculas de alfa-glicose, que são liberadas quando o amido é hidrolisado. Aqui é a lei do ex. A hidrólise. O amido é formado pela condensação de moléculas de alfa-glicose, mas também pode ser hidrolisado. Por isso, as substâncias amiláceas, que são substâncias que possuem o amido, né? Constituem um ótimo alimento. Ô, Adriana, mas é porque tua mãe planta muita coisa aí. Legal. Eu também, não é que eu nasci no Itariô, mas convivi muito. Maranhão, Piauí. Mas, mesmo assim, eu nunca tinha visto. Por Deus, nunca tinha visto. O pé de amendoim. Fiquei emocionada. Em contato com o iodo, o amido produz uma coloração violeta escura, razão pela qual o amido é usado como indicador do iodo. Como assim? Como assim, Érica? Olha, quando se está fazendo o teste, por exemplo, eu acho que eu já comentei isso com vocês, para ver bebidas que são batizadas, né? São bebidas falsificadas. Whisky, por exemplo, não é para ter amido, né? E quando eles colocam, quando eles colocam, porque não é uma bebida fermentada, então não é para ter amido, não é para ter nada disso. Quando eles colocam o iodo e reconhece que o iodo realmente fica marcado, fica uma coloração violeta escura, é porque tem amido ali e a bebida é batizada. No caso dos destilados, né? Do whisky em específico, é utilizado pela polícia nessa investigação. Oi! Quem nunca tomou ferro mingauzinho, quando você procura uma cor na geladinha, não tem nada. Aí você quer encher o bucho. Você vai procurar o quê, minha gente? A maisena, quando é os creme crack. Eita, o creme crackzão com café e taca manteiga. E vai um pacote. Se você ficar sem se concentrar no que você está comendo, vai um pacote todinho. Mas é bom, né? Mas é que eu estou falando do mingau de maisena, que a gente chama maisena, mas é o mingau de amido de milho. Tá? Você coloca lá o velho... Não tem a crema algema? A crema algema é só um nome bonito, com mais açúcar, para o mingau de maisena. Entendeu? É só isso. Se você quiser fazer uma crema algema de chocolate, bota o leite, mistura com um achocolatado, né? E a maisena, mistura antes, porque a maisena não gosta de leite quente. Então, em pelota. Mistura, bota o açúcar que você quiser e vai para o fogo baixo. Pronto. E fica mexendo. Quando a gente... No interior, eu acho que vocês já viram isso, né? Quando o leite da mãe não está alimentando direito, né? As crianças, porque são maiorzinhas, aí eles fazem aqueles gomos, grosso, não é? Como é que chama, Raquel? Tem um nomezinho. Mas é de amido de milho também. É bom para proteger. Tem criança que tem alergia, né? Aí protege também a mucosa gástrica, né? Ele não é tão ácido. Então, é muito bom. Esse efeito de engrossar o caldo que a maisena tem, né? Que é o amido. Que é a própria farinha de trigo, né? Que tudo vem do amido. Da fécula de mandioca e tal. Então, quando você, por exemplo, rala a macaxeira, que eu chamo de macaxeira. A macaxeira num caldinho de carne que você está fazendo, por exemplo, você vai engrossar o caldo. É o amido que dá essa liga, tá bom? É produzido na fotossíntese dos vegetais. Armazenados nas raízes e nos caules. E é a principal fonte de alimento dos seres vivos. Porque a gente se alimenta também deles, né? Da fécula. O polvilho. Dá. Não dá aquela liga quando você consegue misturar, por exemplo. Você não bota, às vezes, quando você não tem tapioca. Você vai lá e bota a féculazinha na massa do cuscuz, pra dar uma liga. Tudo é por causa do amido. Entendeu? E aí ele dá aquele negócio. Vai fazer a ligazinha. Você vai fazer um creme de galinha. Aí você pode botar a farinha de trigo, a maizena, né? Mas tem que deixar bem cozidinho, porque senão fica com aquele gosto de cru. Tem que fazer no fogo baixo e mexer no tempo todo. Porque senão ele vai em pelota. Olha o glicogênio. A estrutura é muito semelhante. Do glicogênio pro amido. O que vai diferenciar é que ele é maior que o amido. Deixa eu colocar aqui essa observação. Se difere... Não, se difere fica feio. A principal diferença... Para o amido... Para o amido... Está... No tamanho... E na quantidade de ligações. Então, espero que se você não copiou... No slide anterior, você copie agora. Tá bom? Então, a principal diferença do glicogênio para o amido... Está no tamanho e na quantidade de ligações. Porque a estrutura é de glicose. Tudo é glicose. Tudo é glicose. Tá? Eu não acredito que uma pessoa diz aí, as coelhas, vai dizer que os cursos não prestam. Gente, vamos... Não tem como. Adriana, mulher, não acredita. Gente do céu, Adriana. Não, não tem ninguém preparado para essa conversa mesmo, não. Isso é loucura aí. Cuscuro... Ó, o cuscuro de arroz com azeite de coco. Você não tem a manteiga, aí você bota o azeite de coco. Já comeu? Gorda de azeite de coco? Não, tu gosta de azeite de coco? Ama, né? Depois faz um cuscuro de arroz. Quando ele sai, tu pega só uma colherzinha daquelas e bota... Eita, minha boca sale... Oi, me arrepiei. Um azeite de coco bom em cima de um cuscuro de arroz. Quentinho, moço. Minha avó fazia isso. Fazia o cuscuro no prato. Isso. Eu sei fazer. Mas a massa aqui... O negócio é a massa. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. A avó fazia demais, fazia assim, uma rapidez. Não se queimava. Eu queimo minha mão todinha. Mas aquele cuscuzinho ali... Eita, aquele cuscuz no prato da panela. Tem. Encontra. Vai cadapsar aqui em 13, não encontra. Eles fazem no pan... Aí ninguém sabe nem que o seu pan... Não, aí é o 40. Não, ele fica nesse formato. Mas é porque a minha avó dizia que o 40 era cuscuz de gente preguiçosa. Porque o 40 era só mexendo. Bota o leite, mexe, mexe, pronto. Aí tá pronto. Ele fica no formate. A mãe botava na latinha de manteiga. Parece uma pamunha, né? Aí depois você tira e vai cortando. Mas o cuscuz no prato é a massa normal. A diferença é que você bota no prato, enrola um pano de prato por cima. Coloca na panela com água quente. E deixa lá. E esse cuscuz de arroz com azeite de coco. Prove, você vai ver como é bom. Adriano, beiju também. Ó, beiju de farinhada eu fico louca. Que eu amo. Ficar perto. Só vindo, já chegando o beiju. E os cafés saindo. E eu comendo beiju com café. Tem pareia não, gente. Gente, não tem pareia. É, na farinhada. Tem pareia não. Com coco babassu. Quando botam coco babassu na massa do beiju. Ai, meu Deus. Isso é bom demais. Então, gente. Voltando aqui. É o glicogênio. O glicogênio formado pela condensação das moléculas de glicose. Ouviu falar algum açúcar? O açúcar é a peste, né? A gente gosta. Então, apresenta uma estrutura bem ramificada. Esse glicogênio a gente armazena no corpo. Tanto nos músculos como no fígado. É a nossa reserva alimentar. Tá bom? Então, quando o organismo necessita de glicose. Ele transforma o glicogênio nela. Daí, ele também é chamado de amido animal. Tá? E esse negócio da cãibra, do ácido lástico. Tudo tem relação aqui com o fato de você já ter consumido todas as reservas energéticas do seu corpo. Ô, Adriana. É só porque a escolha é longe, fia. Senão já tinha arrumado uma aula por um de lá. Porque é longe, fia. Ah, Maria. Olha aí. Um dos responsáveis pela absorção da glicose no sangue. É a união para formar o glicogênio. Para ele poder se armazenar lá no fígado. Tá? Mas, às vezes, não consegue. E aí, lá fica a glicose zona no sangue lá. Truano. A taxa acima de 100. Gente, passou de 100. Deu 99, ligue o alerta. Tá? Não é dizendo que você já é diabético, não. Mas, muita atenção. Se por três meses, sua taxa de glicemia em jejum ficar acima de 100, você tá pré. Procure o médico. Viu? As farmácias, às vezes, tem aqueles que a gente faz com glicosímetro que fura o dedo. Ai, deu 150, estou diabético. Não, ele não é um parâmetro ideal para você medir a glicemia. Ali, a gente mede para ter uma ideia de como o diabético está ou como você está. É para dar até uns 180, 170, se não me engano. Se der maior do que isso, aquele do dedinho lá na farmácia, você tem que ficar atento. Você tem que procurar o médico. Viu? Para fazer o exame em jejum. Adoçantes artificiais. E aí, quem são eles? O bom é que o valor calórico deles é quase nada. Só que, às vezes, a doçura não é igual. E aí, a gente acaba, eu acredito que sentindo muito isso. A gente sente bastante. O interessante é o seguinte. Tem gente que diz, ah, eu abominei o açúcar, eu faço meu café agora sem açúcar. Mas, ao invés de botar açúcar, eu boto logo, eu pingo logo o adoçante lá na água. Não façam isso. O ADA já tem estudos, já tem artigos científicos. Procurem no Science Direct. Procurem lá, procurem no Google. Adoçantes sob aquecimento, eles vão te causar um mal. Temperatura alta de forno e tal, do próprio fogão, que pode chegar até 300 graus Celsius. Então, não é bom você aquecer alimentos colocando adoçante antes. Aqueça o café, faça o café, depois coloque o adoçante. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Os naturais. O estéve, eu acho que vocês já conhecem, já ouviram falar. Basta uma gotinha, que aí tem hora que o doce dele gruda na boca da gente, que em nome de Jesus. Arrania. Não sai, não. Você bebe água e fica aquele negócio. O doce é muito forte. Geralmente, se não me engano, o estéve é 3 mil vezes mais doce que o açúcar. É por isso que enguia, entendeu? Aí tem gente que vai botar e bota sete gotas. Minha nossa senhora, não tem quem tome. Xilitol. Já o xilitol também, tá aqui dentro dos naturais, tá bom? Estão usando bastante. É, sim. Sorbitol, manitol. A própria frutose, que é das frutas, né? Por isso que, às vezes, o menino diz assim, José. Ah, mamãe, deixa eu comer outra banana. Eu já comeu duas. Comer três bananas é muito açúcar. Não tem açúcar natural. Tem. Tem açúcar, sim. A frutose. Tá bom? O mel comum, caso você queira adoçar. Eu, particularmente, não gosto, gente. Mas o mais saudável é você substituir. Viu? O açúcar refinado. Que é um grande mal. É um grande mal. A gente tem o açúcar refinado, o açúcar mascavo e o açúcar demerara. São açúcares, em relação ao refinado, menos ruins. Menos ruins. Mas não é... Nossa, vou aqui abalar. Tô maravilhosa. Não, gente. É açúcar. Não é bom. Não, não é bom. Não, na verdade, que tem o açúcar em si. É. É. Não, é pior. A doença do século além... As duas doenças do século, além das psicológicas, é a consequência da alimentação, em especial o excesso de açúcar. Tá bom? O mel doce, se você gosta, use ele pra adoçar com o suco, café. Eu, particularmente, não gosto. Por exemplo, eu prefiro tomar o café sem açúcar ou sem açúcar e com canela, que é muito bom. Mas algumas pessoas têm... Tá cardia com a canela. Sim. Em atuação com o café, com a cafeína. Então, a gente chama disso de efeitos sinergéticos. Ela sozinha não faz nada com você. Ah, vou comer aqui uma canela. Senti nada. Vou tomar aqui só um café. Não senti nada. Eu vou misturar os dois. Senti todo o mal-estar. Senti uma palpitação. A gente chama isso de efeitos sinergéticos. Esses efeitos não tem como a gente prever. Só quando a gente realmente passa por eles. Pois é, Adriana. Eu até tento. A nutricionista orientou. Mas eu não consigo adoçar suco e café com mel. Não, não. Eu prefiro café sem o açúcar com a canela, que pra mim dá certo. É, eu também não gostei. Suco de caju, por exemplo. Suco de caju, você só toma se for com açúcarzão mesmo. De fazer o mal, entendeu? O açúcar de fazer o mal. Só vai assim. Diet. O que é alimento diet e o que é alimento light? Vocês sabem a diferença? A gente só dizia assim, né? O é pro diabético e o outro é pra quem quer emagrecer. Meu pai diz desse jeito. Um é porque é aquele, minha filha, que é o diabético, que ele não pode comer açúcar. E o outro é quem tá nos regimes. Não, pai. Não é só assim, não, gente. Olha, o diet, ele pode ser pra qualquer tipo de dieta, na verdade. Só que você tem que restringir 100% de algum ingrediente. Então, as pessoas que são celíacas, é aquela doença do glúten, né? Que tem todos os carboidratos. O glúten, né? E aí, quando a pessoa é celíaca, tem que ter zero glúten. Ela vai comer um alimento sem glúten. Ela vai comer um alimento diet. Diet é um alimento preparado, específico pra alguém, onde foi retirado algum ingrediente. Podemos dizer que a cerveja sem álcool é um alimento diet. Foi retirado o álcool e as bebidas, de modo geral, por exemplo, a cerveja, ela é uma bebida calórica. E se é bebida calórica, é considerado, dentro da indústria, uma indústria de alimentos. Tanto a cerveja, como o refrigerante também. Bastante calórico, né? Aí tem gente que diz assim, ah, não vou tomar, é dulce. É, fia. O pior que é o alimento, porque é calórico. Toda bebida que é calórica, ela é considerada um alimento. O que é bebida calórica? Ela vai te fornecer energia. Ninguém sabe pra quê. Nesse caso aí, né? Fiquem atentos, por favor. Então, o alimento diet é aquele alimento que você precisa restringir a algum ingrediente bem específico. Não necessariamente apenas o açúcar. Então, é quando você tem que retirar 100% de pelo menos um dos ingredientes da fórmula lá, né? Do composto convencional. Então, quando eu vejo a Coca-Cola zero, ela não tem açúcar, mas ela tem aspartame ou fenilalanina. Ela é zero açúcar, mas ela tem adoçante artificial. Tá bom? É isso. Então, o alimento diet, ele é, pode ser o sem açúcar, o sem gordura, o sem carboidrato, o sem sódio, o sem glúten. Então, basta você tirar 100% de um dos ingredientes. Beleza? Entenderam, né? Vamos pro próximo. Quem é o light? Aí o light, ó. A gente só fala do light em relação à gordura, né? Ah, creme de leite light. Gente, às vezes, ó, meu Deus, às vezes é só isso, ó. 25% de redução da gordura. Que creme de leite já tá dizendo, filha? É só gordura, mas é bom no estrogonofe, né? No creme de galinha. Você vai fazer aquele molho, molho branco. Gente, eu acho que eu tô com fome. É, tá assim, né, Jorge? Tá assim, será se eu tô dos com fome? Então, os alimentos light são aqueles que têm redução de 25%. O diet é aquele que tira mesmo, tira tudo. É o ingrediente, eu tirei totalmente aquele ingrediente. Então, é diet. Agora, se eu só diminuísse... Pronto, deixa eu responder bem que a Jasmine Guimarães, ela tá fazendo a seguinte pergunta. Ah, na verdade, ela tá afirmando. Professora, mas a Coca-Cola Zero parece que tem mais açúcar que a normal. Porque era justamente isso que a gente tava falando agora há pouco. Adoçantes, naturais ou artificiais, eles têm um poder de dulçor, que é o sabor doce, né? O dulçor, bem maior que o açúcar comum. Que o açúcar refinado que a gente utiliza, né? Pra adoçar o suco, as coisas em casa. Então, como ele tem um dulçor maior, e pra tentar solucionar o paladar de quem vai tomar a Coca-Cola Zero, por exemplo, tem que adicionar bastante, por isso fica muito doce. Às vezes, doce que é a ripuna mesmo. Mas é por conta do adoçante. Se você botar uma gotinha de adoçante na ponta da sua língua, meu filho, do jeito que a adoça amarga, ô negócio estranho. Mas eles são muito bons pra substituir o açúcar, gente. Os naturais, né? Adoçante natural. Então, quando eu reduzo 25%, eu tenho um alimento light. Essa redução pode ser de açúcar, gordura, colesterol, sódio, seja lá o que for. Tá bom? Então, continuando. Continuando. Ei, tô aí. Continuando. Paracetano. Paracetamol. Olha, falar em paracetamol. Gente, olha, eu conheço pessoas que tomam paracetamol pra dor de cabeça. Pelo amor de Deus, não façam isso, não. Gente, ninguém toma essa medicação sem necessidade. Tá com dor de cabeça. É as de pirona da vida. Ah, mas eu vou comprar a Dorflex. É de pirona. Ah, alisador de... É de pirona. Tudo é de pirona. Se você não tiver alergia, né? Tomar de pirona. Paracetamol, ele sobrecarrega o fígado de um jeito, Adriana. Tu não tem noção. Aí a pessoa tá com dor de cabeça aqui, toma um paracetamol de 750 miligramas. Loucura. Faça isso não, viu? Ou não faça isso não. É um crime com você mesmo. Tu tem alergia ao de pirona, né, Dulce? Aí pra ti, a situação é um pouco mais complicada. Já, Adriana, você que não tem alergia, não toma paracetamol pra dor de cabeça. É uma medicação que você toma porque você tá com dengue. Quando o médico passa, lá, ó, paciente com dengue. Que não pode tomar aspirina, por exemplo. Aí você vai tomar o paracetamol. Mas jamais faça isso pra dores diárias. Mas isso não, é muito forte. O fígado fica sobrecarregado. Tem quem aguente. Antinflamatório, de um modo geral. Fulano, deu uma tossida. Ai, vou tomar unimesolida. Assim, que o povo anda doido de se automedicando, né? Não, gente. Antinflamatório, principalmente. Deu uma dor no dedo. Ah, vou ali tomar uma Loxicam. Faça isso não. Faça isso não, que transplante de fígado é difícil, viu? E mata ligeiro. Olha outra função. Já falei da função energética. Vou falar da função estrutural. Função estrutural. O que ela apresenta? Apresentam moléculas que têm resistência e formam estruturas físicas. São exemplos de polissacarídeos estruturais. Quem? A celulose. Que está presente na parede celular de algas e plantas. E no papel também. No papel, a folha chama que a gente usa. Tem celulose. A quitina, que está no exoesqueleto dos artrópodes. E também na parede celular dos fungos. E os peptidioglicanos. Eu fico cruel agora, Joyce. Peptidioglicanos. Que está presente na parede celular de algumas bactérias. Então, eu consigo perceber que, geralmente, é na parede celular que eles fazem parte. Mas aí, de maneira, eu acredito que de exceção, a gente tem no exoesqueleto, que é o esqueleto de fora dos artrópodes, a quitina. Então, olha como é que é a quitina aí. Você vê a presença de nitrogênio. Que eu acredito que é a primeira vez que você esteja vendo. Até agora, você não tinha visto isso. Você tem uma função amida. Aqui na quitina. Olha, na cantina. Eu estou com... É sério, gente. Eu vou já tomar uma água que passa. Amida. Amida. Está vendo? A celulose, também resistente, também é um polissacarídeo estrutural, tem o que aqui embaixo? Hidroxila. Que é o normal para esses polissacarídeos. Então, veja. A quitina tem um grupo amida e esse faz diferença. Principalmente nos seus usos, na sua função. Tá bom? Então, esse exoesqueleto, gente, como está sendo mostrado aqui, ele tem várias camadas de quitina para poder proteger o animal. É, Dulce. A barriga está reclamando. Olha a quitina. Quitina são macromoléculas formadas pela união de moléculas de ácido fosfórico, para quem não lembra. É um ácido inorgânico. A gente usa também na fabricação de refrigerantes. É o cérebro entrando em alerta, é verdade. Pentoses. Também reage com esse ácido fosfórico. E as bases nitrogenadas cíclicas. Estas são derivadas da pirimidina e da purina. Tá? São bases nitrogenadas de cadeia fechada. Olha só como é a estrutura da quitina aqui. Olha aqui a amida. Olha aqui a amida. Olha a amida aqui. Também. Vocês seriam capazes de identificar todas as funções orgânicas presentes? Olha, tudo que está em azul, vou até colocar aqui. Amida. Mas tem outras funções. Cadê? Quem descobre aí para mim? Bora, Dulce. Bora, Adriana. Tem outras funções aqui. Pelo menos mais duas funções. Diferentes. Olha, na hora do fuxico de fazer deboche, elas aparecem. Eu estou perguntando, elas somem. Vamos embora. Cadê? Quais são as outras funções orgânicas presentes? Na quitina. Eu já identifiquei as amidas. Todas. Sumiram, menina. Eu conheço meu gado. Conheço. Olha. Estou marcando essas aqui, mas tem mais. Hidroxila ligada a carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado. Cara limpa. Com esses oião velho dela aí, Dulce. Por Dulce, mulher. Isso daí, Dulce, é álcool. Lembra que os carboidratos são poliálcoois aldeído ou poliálcoois cetona. Então, tudo que tiver aí amarelinho, marcado, como eu coloquei, é álcool. Só que a gente tem outra função. Vocês não estão achando, não. Quem é essa outra? Quem é essa outra função que está aí e vocês não estão enxergando? Só porque o negócio aí é bagunçado, assim. Um monte de estrutura, um monte de ligação. Peraí, né? Tá bom. Pois, Fernando, bora dar um minutinho para elas encontrarem aí a outra função. Só tem mais uma. Viu? Um minutinho. Tchau. 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 Falando sozinha. Olha, eu tinha ligado o microfone. Oxigênio entre carbonos. O CH₃ é o metil, tá, Dulce? Ó o oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos. Oxigênio... Pronto, gente. Isso aqui é outra função. O oxigênio entre carbonos, como é teroátomo, como é o nome dessa função? É um éter, tá bom? É um éter. É o oxigênio como heteroátomo, porque ele está entre carbonos. Então, esses verdinhos, viu? São éteres. Beleza, gente? Pra frente. E a celulose? Bom, a celulose também é um polissacarídeo, ou seja, uma macromolécula. E ela está em praticamente todos os vegetais. O algodão em si é quase só a celulose. É. Minha monitora, gente, de química, Érica Fernanda. Ei, Dulce, quem não participa das aulas de monitoria, Dulce? Adriana, mulher, tem que botar a Dulce na sala. Pelo amor de Deus. Chama ela. Ó, essa celulose, ela é formada por moléculas de beta-glicose. Essa posição alfa e beta é a posição da ligação do oxigênio. Vocês não precisam ficar. Ai, meu Deus, eu tenho que identificar. Não, não precisa, não. Tem que olhar pra cá e olhar isso aqui e perceber que a celulose, assim como... ... Então, dando continuidade aqui. A celulose, né, é de glicose, unidade de glicose. Celulose, glicogênio, amido, maltose. Um monte de gente é feita só por unidade de glicose, que vai diferenciar tamanho e o jeito que eles estão ligados. Né? Mas a quitina que é diferente, né? Vocês viram que a quitina é... ...base nitrogenada com ácido fosfórico, enfim. Pentose, o babado é mais embaixo. Viu? Então, função genética. Que função genética é essa que esses polissacarídeos fazem? Bom, eles são componentes essenciais... ... ... ... ... ... ... ... São componentes essenciais dos ácidos nucleicos. Gente, eu lembro que no meu tempo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dizia assim, como caracterizar um ser vivo? Tu lembra, Joyce? Era pela presença... ... 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 O que é um ser vivo? Aquele que tem um ácido nucleico, ele tem material genético. Porque os vírus... ... 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 filha. Ei, Adriana, Dulce, olha, não sei o que eu faço com vocês, não. Gente do céu, a Joyce acabou de me dizer, essa definição a partir dos anos 2000 para cá. Chupa essa, menino. Ó, então, a função dos polissacarídeos como genética é porque eles são essenciais nos ácidos nucleicos, como as pentoses do RNA, que é a ribose, e no DNA, a desoxirribose, tá? Os ácidos nucleicos agem em conjunto com as proteínas e existem principalmente nos núcleos das células vivas. São divididos em dois grupos, né? Pelo tipo de pentose que o constitui, a ribose e a desoxirribose. Qual a diferença quimicamente, de uma para outra? Estruturalmente, é a presença da hidroxila lá no DNA, na ribose do DNA. Tem hidroxila, por isso que fica desoxirribose, tá bom? Então, no RNA tem a derribose, que vai controlar a produção de proteínas dentro da da célula. E no DNA tem a 2-desoxirribose, ou seja, tá no carbono 2, a hidroxila, né? E ela contém toda a informação genética dos seres vivos e a massa molar é gigantesca. Tá bom, pessoal? Então, por esse momentinho, é só. A gente volta já, já. É o tempo só para tomar uma água, se reestabelecer, ver se o aor não queimou, porque já, já é o almoço, tá bom? Eu espero vocês. Até já! Tchau! 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 Tchau!